Oi meninas, tudo bom? Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês como eu tiro a minha maquiagem antes de dormir. Então, eu primeiro pego um lencinho umedecido não importa mais é um lencinho umedecido aquele de limpar o neném pego dois pedacinhos dois pedacinhos começo a tirá-lo principalmente no olho que é difícil sair esfrego bastante olha a coca um batom e tudo olha a sujeira que fica no rosto da gente imagina se a gente dormir com isso como vai ficar, né? o escoço do tempo a gente usa, né? ó, já saiu menos mas ainda tem, ó agora eu uso leite de colônia leite de colônia pego algodãozinho se tiver aqueles algodãozinhos já redondinhos é bem melhor mas como eu não tenho acabou vou pegar o algodão normal mesmo passa, ó todo o rosto olha a cor olha a cor olha a cor por fora mesmo por cima mesmo tirar mais porque ele fica saindo só um pouquinho pronto pronto Agora Eu ainda uso o removedor de maquiagem Acho que não dá pra ver Deixa eu ver É da Avon O negócio passava a tirar Toda da área dos olhos Normalmente pego o algodão Coloco um pouquinho Só uma gotinha Já com um monte Deixa eu espalhar aqui o algodão Já passando Não adotou muito Novamente Eu pego o leite de colônia pra tirar Mais um pouco Sei que dá trabalho Mas vale a pena, tá meninas? O esforço O esforço Vale a pena meninas O esforço Pra pele não ficar com espinhas Pra você não envelhecer muito rápido O problema A gente tem coragem de fazer Agora a gente tirar Muita preguiça Muita preguiça Muita preguiça Mas vai lá pra gente se esforçar Isso Pronto, acho que tá bom Acho que já saiu tudo Olha, chega pra ver minhas espinhas aqui Muitas Muitas Agora eu pego Esse creme Pra área dos olhos Da Avon também Ele tem colagem Ele é muito bom Com os olhos Pego um pouquinho E passo Ó Passo aqui embaixo Especial de galinha Bem pouquinho mesmo Porque ele esparraba bastante Agora Eu pego esse outro creminho Passo no rosto Pego um pouquinho também Um gostinho Vai tá acabando Só um pouco Passando do outro Agora eu pego Um creme Comum Qualquer creme Eu gosto desse da mamãe Que ele é bem consistente Assim, ó Ele é bem gostosinho Pego assim Passo no rosto E esse batom Aqui, meninas É duro de sair, tá? Mas não tem problema Se ficar um pouquinho no batom Que importa mesmo O rosto Tá super sem maquiagem Totalmente limpo Limpo de maquiagem Dá pra perceber, né? Que essa cara Ridícula Então, meninas Nunca durma com maquiagem Porque é um produto É um produto tóxico Pra gente Ele estraga bastante O nosso rosto E é isso aí Espero que gostaram Da dica, meninas Que tenham aprendido Um pouco comigo Eu não sou nenhuma Expert em maquiagem Muito menos Em produtos Pra remover maquiagem Mas esse é o que eu Geralmente uso na minha pele E eu acho que funciona legal Se vocês gostaram Dê um joinha Se inscrevam no meu canal E favoritem O meu vídeo E comentem lá embaixo Dando dicas De coisas que vocês não viram aqui Que vocês sabem Mais que eu E é isso Tchau, meninas Beijo E até a próxima Beijo Tchau